Abre o portão Guilherme Pardini, é WR276, a firma dele Gui Traz pra cima, espora, deita pra trás, trabalhando, repicando Até os outros segundos, e pode pegar ele lá Guilherme Pardini, cavalo WR276, Henrique Moraes Ei, o Pardini, veja, chonado, tá tranquilo Esporeiro, mais um cavalo, é mais um dia, um escritor de um cowboy Que olhou, cadenciando, pulo a pulo, trazendo as esporas É isso que o juiz quer ver, não é só parar no cavalo